Esta série chega até você por cortesia da Elal Linhas Aéreas e Ministério do Turismo de Israel. No episódio de hoje conheceremos uma parte de Jerusalém, a terra santa para as três principais religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo. E muitas das dúvidas que temos aqui se destacam. Por que os judeus oram numa muralha, chamado de Muro das Lamentações? O que é hoje no local onde já foi o Monte das Oliveiras? Prepare-se para conhecer Jerusalém e a história por trás da história. Aqui é o Monte das Oliveiras. E ali está a Jerusalém, a cidade sagrada, através e atrás daquelas muralhas. E aqui tem muita, muita, muita história. Antes de 1967, esse lado daqui estava sobre o domínio da Jordânia. E depois teve a guerra de 1967, que foi a Guerra dos Seis Dias, onde Israel tentou e recuperou esse território dos jordanos. E aqui é um cemitério judaico. Aqui tem somente judeus enterrados aqui. E durante aquela ocupação, durante o período que a Jordânia tomou conta desse pedaço aqui, eles destruíram muitos desses túmulos, que alguns depois foram reconstruídos, foram refeitos, foram reformados. Mas nas idades antigas, na época bíblica, estamos falando de dois mil anos atrás, o cemitério da cidade de Jerusalém é onde aquelas casas ali estão. Então ali é que era o cemitério. Com o passar do tempo, o Monte das Oliveiras, que é isso aqui onde só tinha oliveiras, foram utilizadas para o sepultamento dos judeus. E uma particularidade muito interessante é que você vai ver que em cada túmulo tem algumas pedras. Uns não tem, mas a maioria tem pedras. Isso quer dizer o seguinte, qual é o momento de mais dor de uma pessoa quando ela vai enterrar a outra? É no momento em que você coloca a terra, é o momento em que você está enterrando de fato aquela pessoa. Então quando a pessoa vem visitar o parente, o amigo, o familiar, vem visitar o túmulo de alguém, o fato de colocar uma pedra como essa em cima do túmulo, é que você está dizendo que você continua dolorido, que você quer renovar aquele momento de dor nesta visita. Então você coloca a pedra. Já que esse túmulo aqui não tinha nenhuma pedra, eu estou deixando a minha pedra aqui para quem esteja enterrado aqui. Na época de Cristo, no lugar do Domo da Rocha, este monumento com a cúpula durada, existia o mais alto edifício da humanidade, abrigando a rocha sagrada, usada por Abraão, Jacó, entre outros profetas, para os sacrifícios e rituais judaicos. Para os judeus, este é o local onde Abraão preparou o sacrifício do seu filho Isaac. Já para os islâmicos, foi daqui que Maomé partiu para os céus. É, portanto, tanto para os muçulmanos, como para os judeus, o lugar mais sagrado de todos os lugares. O judeu, quando vai rezar, orar, a primeira coisa que ele tem que fazer é lavar as mãos. Isso é um sinal de respeito. Os muçulmanos, além das mãos, eles lavam também o rosto, atrás das orelhas, dos braços. Mas, como eu estou do lado israeli, eu não quero fazer nenhum movimento que possa ser ofensivo. E aqui está o Muro das Lamentações, o famoso Muro das Lamentações, que nós vamos visitar. E também, por que não, deixar o meu pedido, deixar a minha oração, não só para mim, mas para todos os telespectadores de Notícias e Mais, para a Adriana, para o Leão. Só que vou contar algumas particularidades, coisas que normalmente não se fala, ou muito frequente, ou nunca se diz. Em primeiro lugar, que o Muro das Lamentações tem dois lados. O lado direito, que é o lado utilizado pelas mulheres. E o lado esquerdo, que é o lado utilizado pelos homens. Na brincadeira, se diz que as mulheres usam o lado direito, porque elas estão sempre certas. Mas, enfim, certo ou não, essa brincadeira, o fato é que sempre há essa separação. Por que o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações, eles fazem as suas pregações, suas orações aqui, porque eles não podem entrar na parte onde está a plataforma, onde está o buraco sagrado, onde estariam enterrados as escrituras, onde estariam enterrados os mandamentos, onde estariam enterrados os artefatos sagrados. E o judeu religioso não entra lá, não vai, é proibido pelo rabino de ir lá para cima, porque eles têm medo de pisar em algum lugar que seria esse buraco sagrado, onde estariam esses artefatos sagrados. Então, eles vêm ao Muro das Lamentações, faziam as suas orações por causa disso. Não é que o muro, vamos assim, por si só representasse alguma coisa. Representa o lugar que o judeu religioso pode chegar mais próximo de onde estariam enterrados esses artefatos e os mandamentos. Para ir mais próximo do Muro das Lamentações, ele vai colocar o kippah em mim aqui, em respeito. Então, ele se ofereceu aqui para colocar com um grampinho. Então, o kippah em respeito. Por que o judeu utiliza o kippah? Isso aqui representa que acima de você tem um ser superior. Então, isso é o que representa o kippah. No judaísmo, é sempre praticando a lei. Sempre se fala assim, o catolicismo pergunta, você tem fé? Os evangélicos sempre dizem, qual é a sua relação com Jesus? E na questão dos judeus, eles dizem assim, você obedece à lei? Então, tudo o que eles fazem é porque está dentro da lei, da sua lei. Então, essas particularidades, a roupa que se veste, o kippah, são todas as coisas que estão dentro dos livros sagrados que os judeus seguem. Eu sempre tive a curiosidade de saber por que é que os judeus, quando oram ou falam com Deus, eles se movimentam, fazem esse movimento para trás e para frente. E uma das razões era exatamente porque Deus, segundo a sua crença, é que ele tem que utilizar a sua mente e o seu corpo. Então, esse movimento que eles fazem é porque eles utilizam o seu corpo inteiro nessa conversa que eles têm com Deus. Então, essa é a razão principal deles estarem sempre nesse movimento para frente e para trás. E outra particularidade, é muito comum aqui você colocar nas fendas das rochas um bilhetinho para Deus. E quando esses bilhetes caem, eles vêm para o chão, eles são coletados e são enterrados no Monte das Oliveiras. E por que isso? Porque para os judeus, se está escrito o nome de Deus em qualquer que seja a língua, ou seja, quando você faz o seu pedido, você faz para Deus. Então, está lá, para Deus, ou Senhor Deus, ou por favor, meu Deus. Então, se a palavra Deus, seja ela ou idioma que for, estiver escrito naquele papel, então, ao cair, eles coletam, não são tratados como lixo, eles coletam e levam para o Monte das Oliveiras, onde estão os corpos dos judeus lá mortos e enterrados. Então, eles também colocam em uma daquelas tumbas. Isso é uma particularidade bem interessante e diferente. E esse é o compromisso do Notícias e Mais, é de lhe informar o que normalmente não é dito.